E o grande eu sei é... Gostoso! Boca logo, eu sei! Tá se jogando pros irmãos da firma, não vai e vem de bunda Tipo a pâmela do bucetão, com a amiguinha junta Quebra, senta, voz, macete, quebradora de cacete Quebra, bolgamão, tá de cano, joga o bucetão, pus-meandra Quebra, senta, voz, macete, quebradora de cacete Quebra, bolgamão, tá de cano, joga o bucetão, pus-meandra Quebra, 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 você tá rica Enxada de fixe, toda outra hora é galo, toda hora é vinte Puseta rica, enxada de fixe, toda hora é galo, toda hora é vinte Conteúdo foda, quebra a banca dos irmão Toca logo, sem, joga o duzentão Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Toca logo, toca logo, toca logo Toca logo, sem, toca logo, sem Tá se jogando pros irmãos da firma, não vai e vem de bunda Tipo a pâmela do bucetão, com a amiguinha junta Quebra, senta, voz, macete, quebradora de cacete Calma, o camão tá ticando, joga o bucetão pros mando Quebra, senta, voz, macete, quebra a torre de cacete Calma, o camão tá ticando, joga o bucetão pros mando Quebra, quebra, quebra Você tá rica, enxada de fixe, toda outra hora é galo, toda hora é vinte Você tá rica, enxada de fixe, toda hora é galo, toda hora é vinte Conteúdo foda quebra banca dos irmão Toca logo sem, joga dozentão Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Toca logo, toca logo E o André, o que é gostoso?